Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pro Evolution Games. Estamos aqui novamente com a nossa série FIFA 18, nosso modo carreira com FIFA 18. Estamos com a equipe do Lyon e estamos aqui nos últimos instantes de transferência. Faltando apenas 10 horas para terminar, eu vou avançar aqui galera e vamos ver se chega alguma coisa para a gente. Vamos avançar de novo, não chegou nada. Aí, fizeram uma proposta pelo Antony Lopes galera, o Bayern de Munique. Então se eles quiserem a gente vai negociar, mas vai ter que pagar o que a gente quer né? Vamos ajustar a taxa, 25,5, não vendo nunca. 55 milhões e 500, se quiser. Vamos ver se eles vão fazer uma contraproposta, 37 e 100, nunca. Eu vou até de sacanagem aumentar um pouquinho mais, quer ver? Vamos deixar 47, 47 e 100 ainda até para vender. 40 milhões, de jeito nenhum. Vamos fazer outra contraproposta. Só de raiva agora, eu vou pedir 50, se quiserem. Eu aceitei baixar, agora eu aumentei, ele ficou bravo. Eu esperava concluir a negociação, mas sua pedida pelo Antony Lopes é alta demais. Então tá aí galera, terminou o nosso período de contratações. O primeiro, vamos avançar aqui. E olha lá, chegou uma proposta agora pelo Rafael, mas agora eu não quero vender ninguém mais não. Então, esquece. Vou vender o Rafael agora. Vamos colocar o pessoal aqui para treinar. Vamos ver, simulando tudo aqui. Quem foi bem? Coziello. Vem se destacando, Coziello. O Mariano foi bem também. Então vamos acelerar as coisas aqui. Temos um jogo contra o Gingham. Atualização mensal do Olheiro. Vamos ver aqui nossa base. A gente precisa pegar uns jogadores. É potencial desse aqui. É. 94. Cedric. Será quem que o contrata, hein galera? Estão muito fraquinhos esses caras, hein? Vou contratar esse aí. Aí. Então tá aí galera, vamos começar o jogo contra o Gingham em casa. Nem deram 7 minutos. Tempo bom, início às 20 horas. Está aí. Olimpique Lyonnais e Gingham. Jogo valendo pela Ligue 1. Campeonato francês na área. Está aí Nabil Fekir. O grande craque do time. O capitão. Espetacular. Vem jogando demais. O último episódio. Se vocês não assistiram, galera. Entra lá e vê como que ele comanda o time. Ele arrebentou no último jogo contra o Bordeaux. Vocês não podem deixar de assistir. Vai lá. Entra. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Bora lá. Vai começar mais uma rodada do campeonato francês. Show de bola. O Lyon vem crescendo. Está aí Antônio Lopes. Sondado. Procurado por grandes equipes. Chelsea já tentou contratar ele. O Bayern de Munique. E está aí. Começa o primeiro tempo. Lyon e Guingão. Boa, Mariano. Belo drible. Espetacular. Tocou na frente. Memphis, DP. Olha lá. Tocou para Mariano. Gol. Defesaça do goleiro do Guingão. Olha. Deux. Para o Brian. Belo lançamento. Camará. Olha lá o chute. É Antônio Lopes. Defesaça do goleirão. Joga para escanteio. Olha a corpança de escanteio. Tira de lá. Tira daí. Essa bola. Fekir. Hum. Fekir. Foi tentar fazer o drible aí. Não. Olha o chute. Marcelo fica com ela. Vamos lá. Será que dá contra-ataque? Opa. Cornê. Belo. Passa. Olha a Mariano para Fekir. Defesaça do goleiro. Extraordinária a defesa. Olha a Brian. Joga muito bem. Já jogou no time do Lyon. Olha do outro lado. Antônio Lopes defesaça. Boleiraço do time do Lyon. Olha o escanteio. Brian no primeiro pau. Tira essa bala daí, meu filho. Boa, Cornê. Olha. Camará. Brian. Vem se destacando nesse começo de partido. Olha o toque na frente. Golaço. Gol. Opa. Não está valendo. Estava impedido. Mas chegou com o perigo. O Gigan. O Brian está jogando demais. Olha. Que defesaça do goleiro. Antônio Lopes. Pressão nesse momento. Olha o Fekir. Cobrança de escanteio. Na cabeça. Tira o goleirão. Colcou para trás. Le Marchand. Memphis Depay. Tussar. Tenta tocar no meio. Fekir. Bela. Belo passeio agora. Tussar. Que chute horroroso. Olha o Brian. Meu Deus do céu. Já librou. Fintou. Tenta segurar. Boa chegada do zagueirão. Le Marchand. Veio providencial em cima da bola. Termina o primeiro tempo. Zero a zero. Jogo muito xoxa. Olha. Cornet. Belo drible. Fekir tocou. Belo passe agora. É só fazer com o zelo. Defesaça do goleiro. Jacobson. Espetacular a defesa. Olha o cruzamento de cabeça. Cornet. Defesa de novo do Jacobson. Uma pequena pressão agora no começo do segundo tempo. De novo defende. É em onça. Estava falando o nome errado do goleiro, galera. Desculpa aí. Olha. Brian. Brian está deitando e enrolando. Pardo. Camará. Brian de novo. Olha o Pardo. Belo lançamento. Simone Verde. Olha o drible. Espetacular. Chute para trás. Bate em Marçal. Escanteio que Simone Verde vai lá no canto bater. Olha. Atira essa bola daí no pó da bobeira. Boa. E é pressão deles, hein, galera. Que bola. Olha o chute. Defesação do Antônio Lopes. Cozielo. Belo lançamento. Achou o cornei na direita. Olha lá. Se livrou bem da marcação. Pode ver o chute. Olha lá. É pena de seis visões. Boa. Tussar. Belo passe. Olha lá. Se cruzar no meio. Para Mariano. De cabeça. Cruza para fora. Vamos tirar o Cozielo aqui. Colocar o Indobelê. Ver se dá certo, né. Está difícil. Escanteio para o time do Lyon. Tangui Indobelê vai entrando. Ele é bom. Ele é alto de cabeça ali, né. Olha. Cruza para fora. Tussar errou a cabeçada. Cortou aí. Boa. Indobelê. Olha lá. Se livrou da marcação. Olha o chute. Chute. Chute torto. O jogo está esquisito, galera. Está meio xoxo. Olha o Memphis Depay. Ele tem boa arrancada. Se livrou bem. Voltou. Indobelê. Aí já fechou, né. Pelo passe Mariano. Pode sair o chute. Nas costas do defensor. E o som fica com ela. E o empate persiste, hein, galera. Olha lá. O Lyon não está acomodado, não. Está querendo ir. Fekir. Indobelê. Mariano. É muito passe e nada de objetividade, né. Boa. Olha o chute. Para fora. Fekir. Tocou bem. Indobelê. Olha lá. Se livrou agora. Pode ser o chute. Tocou. Olha o chute. Travado na hora H. Fekir. 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 Está acabando. Está acabando, galera. Aor. Indobelê. Fekir. Vem trocando o passe do time do Lyon. Tocou bem no meio. Mariano. Mas não tem o que fazer, né. Belo passe. Hum. Na hora de trocar para o Fekir. Termina a partida. Zero a zero. Um jogo xoxo. Com algumas pequenas emoções apenas. Ninguém conseguiu furar o bloqueio defensivo. Fekir. De novo eleito o melhor jogador em campo. E está aí, galera. O nosso próximo jogo teremos é contra o Freiburg. Valendo pela UEFA Europa League. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar aquele like aí nesse vídeo. Que ajuda muita gente. O Lyon tropeçou em casa. Apenas um empate contra o time do Guingham. E isso é inadmissível, né. Quem quer brigar pelo título. Ainda mais com concorrentes como Mônaco, Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille. Não pode se dar o luxo. Thiago Cavuca aqui para vocês. Um abraço. Valeu. Fui.